O pinhão é um ingrediente saboroso com textura diferenciada. Esse alimento tão especial é ingrediente da nossa receita de hoje, que vem lá da Serra Gaúcha, principal região produtora no estado. O pinhão é um produto típico da região sul do país, muito apreciado nesta época do ano. Na Serra Gaúcha, a safra já está chegando ao final, mas ainda dá tempo de aprender uma receita nova para preparar para a família. Por isso, eu estou aqui com a Sandra, extensionista da Emater de São Francisco de Paula, município que é o maior produtor de pinhão do estado do Rio Grande do Sul. E ela vai ensinar uma receita com esse ingrediente. Sandra, que prato é esse? A gente vai fazer um estrogonofe de pinhão. O pinhão é um alimento muito versátil na culinária. Sim, a gente pode utilizar o pinhão tanto para pratos doces quanto salgados. Ele é muito versátil. E nós sabemos que ele é rico em calorias, mas também é nutritivo. É bastante nutritivo e ele tem bastante amido também, né? Então, por isso ele é muito calórico. Para fazer o molho vermelho, você vai precisar de E para o molho branco, 3 colheres de óleo 50 gramas de bacon picado 1 dente de alho 50 gramas de pimentão picado 400 ml de água E 12 pinhões crus descascados e partidos ao meio Então vamos começar o preparo do estrogonofe E eu vou chamar a Aline Mussoi, que é uma produtora rural Estagiária da Emateria de São Francisco Para me ajudar no preparo Então vamos começar com o óleo Vamos colocar mais ou menos 3 colheres de óleo De cozinha E vamos para o fogão 500 gramas de carne picada para estrogonofe Vamos colocar então o sal Sal a gosto E vamos Refogar essa carne Separar um dente de alho Vamos misturar Eu não vou deixar o alho dourar Eu vou só deixar ele ficar transparente Quando ele for transparente Ele fica rapidinho Agora eu acrescento A cebola O tomate E o pimentão E eu coloco assim Todos juntos Vou deixar o tomate A cebola e o pimentão Soltarem o sumo Fechado por uns 2 minutinhos Agora Já começou a soltar o sumo Do tomate Da cebola e do pimentão A gente vem para a parte importante Desse molho Que é para ser o molho vermelho Do estrogonofe Que é agregar então O pinhão cozido Partido em 4 partes Agora a gente vai Agregar com a carne E é muito importante A gente só mistura aqui E a gente vem com a tampa E fecha Por que eu quero que aconteça aqui Eu quero que esse pinhão Pegue o sabor Do tomate Da cebola Do pimentão E da carne Então eu vou deixar Ele fechado Mais ou menos uns 5 minutos Para que ele Incorpore o sabor Esse é um dos segredos Bom, agora então Está pronto O nosso molho vermelho Para o estrogonofe de pinhão Essa é a consistência Ele está bem molhadinho Se o teu molho em casa Não ficar tão molhadinho Assim Tu pode acrescentar Um pouquinho de água E fazer com que ele fique Nessa consistência E agora seria só Acrescentar um creme de leite E estaria pronto Sim Mas Como a gente vai fazer Um estrogonofe Realmente de pinhão Nós vamos fazer O nosso próprio molho branco Com leite de pinhão Tem um segredinho aí então Tem um segredo Vamos ao preparo então Vamos Agora a gente vai então Preparar o nosso molho branco Para o estrogonofe de pinhão Eu vou utilizar Umas três colheres também De óleo Vamos colocar Uns Cinquenta gramas Mais ou menos De bacon picadinho E vamos para o fogo Vou refogar esse bacon Para fazer o molho branco Então está Frito o nosso bacon E a gente vai acrescentar Um dentezinho de alho Vamos dar a mesma Refogadinha Sem deixar queimar E vamos utilizar O pimentãozinho Que a gente deixou Para dar uma corzinha Que também é mais ou menos Cinquenta gramas De pimentão Está pronto Eu vou desligar E a gente vai para a próxima etapa Do nosso molho branco De pinhão Então agora a gente vai fazer O segredo Do nosso estrogonofe de pinhão A gente vai fazer O leite de pinhão Para agregar No nosso molho branco de pinhão O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar Doze pinhões Inteiros Então são vinte e quatro metades Porque ele está partido ao meio Coloquei vinte e quatro Porque são doze pinhões inteiros E vou colocar Quatrocentos ml de água Quatrocentos ml de água E vou bater no liquidificador Está pronto É ultra mega rápido E vou mostrar para vocês Que no final do liquidificador Ele fica o amido Esse amido Eu vou misturar aqui E vou agregar No nosso refogado Ele já está engrossando E tomando a consistência Que a gente quer Às vezes tem alguma diferença Se os pinhões são bem novos Se os pinhões já estão colhidos Há bastante tempo Porque ele vai perdendo água Conforme ele vai ficando colhido Então O que tu pode fazer? Ou colocar esses pinhões Antes de tu triturar De molho em uma água Deixar em água De molho Para ele Puxar água Ou então Tu coloca mais pinhões E vai agregando A consistência que tu quer No teu molho Esse molho pode ser utilizado Também para lasanha Como molho branco Pode ser utilizado Em risotos É muito versátil Esse molho branco Espero que vocês Façam muito ele E utilizem muito Além dele ser Nutritivo É super saboroso Vou colocar agora O sal Então O sal é a gosto Eu utilizo um sal Que é um sal com pimenta É um sal que eu faço Na minha casa Vocês utilizam O sal que vocês Normalmente utilizam Sem problema nenhum Vou deixar O nosso molho Cozinhar Um minutinho Só E ele está pronto Agora que está pronto O nosso molho branco A gente vai agregar No molho vermelho E fazer nosso estrogonofe Tá Vamos misturar Bem E ele está pronto Para servir Então agora está servido O estrogonofe E eu vou pedir para a Aline Que me auxiliou na receita Para ela provar então E nos dar o feedback Tá maravilhoso Que bom Então está aí O nosso estrogonofe de pinhão O nosso estrogonofe de pinhão